Olá a todos os perguntadores, Eduardo Coraça, site Salada de Frugal. Estou aqui com o meu amigo e médico, Dr. Charles, também tem um canal no YouTube e divulga uma alimentação saudável, é um médico consciente em relação à nutrição, em prol de uma dieta vegetariana, o consumo de frutas, etc. E eu pedi hoje para ele fazer o comentário sobre meus exames séricos, que eu já fiz em torno de uns 3 anos atrás, mas eu já era na época mais de 7 anos escrutivo, agora tem 10 anos e meio. O que você analisou em relação aos exames, quais são os seus comentários, e até mesmo essa perspectiva de se basear muito nos exames séricos. Sim, então o Eduardo tem vários exames que estão dentro dos padrões da normalidade, aquelas questões que mais preocupam o público vegetariano, o público vegano, que são a questão da anemia, ele não tem anemia, ele tem uma hemoglobina de 14, hematóxido de 42, ele tem as células vermelhas do sangue com tamanho também normal, um VCM de 94, são todos parâmetros normais. Outra questão que preocupa muito o público vegano é a questão da B12, a B12 dele está 208, é um valor que se encaixa dentro dos valores de referência aqui do laboratório, porém, alguns especialistas na dieta vegetariana argumentam que a B12 tem que ser maior que 490, ou maior que 350, mas nós podemos considerar também que o Eduardo não tem sintomas neurológicos, não tem sintomas hematológicos, e considero que é mais importante que a pessoa esteja bem clinicamente, que esteja assintomática, do que nós ficarmos tratando exames. Acredito que a gente possa fazer um acompanhamento dos sintomas que a pessoa apresenta, ao invés de ficar suplementando sem necessidade, conforme a clínica do paciente. No caso do Eduardo não tem sintomas, ele se alimenta de uma forma rica em fitoquímicos, em vitaminas, enfim, a dieta dele é muito rica nesses nutrientes, e ele apresenta uma condição clínica bem favorável. Acredito que ele possa, conhecendo o corpo dele como ele conhece, possa observar o seu corpo e, caso apareça alguma questão neurológica, algum formigamento, algum fraquecimento de memória, ele possa, então, repetir o exame e verificar se é o caso de suplementar nessa ocasião. E, em relação a, por exemplo, proteínas totais, que é uma coisa que geralmente preocupa as pessoas, já que elas geralmente pensam que nós, frugivos, consumimos uma dieta tão hipoproteica que não vai ter uma boa condição cérica, até mesmo muscular de proteína em geral, está tudo dentro da norma. Exato, as proteínas totais estão um pouquinho fora aqui do valor de referência, mas é, saiu um pouquinho abaixo, aqui o valor de referência de 6.6 a 8.7, no caso dele ficou 6.5. A albumina também, que é um fator que nós podemos considerar em relação à condição proteica dele, está com valores normais, está 4.4. A proteína ser reativa, o marcador inflamatório também, está bem embaixo, né? Exatamente, bem embaixo, 0.40, quando o valor de referência é menos que 5. E a gente sabe que doenças crônico-vigenerativas, todas elas são correlacionadas à inflamação sistêmica, né? Exato. O colesterol dele, para vocês terem uma ideia, para vocês que não são vegetarianos e estão assistindo esse vídeo, o colesterol dele se enquadra nos valores encontrados também no famoso estudo China, que foi realizado pelo T. Colin Campbell, um dos maiores pesquisadores na área de nutrição, um estudo que envolveu milhares de chineses, em que o colesterol dessa população estava abaixo de 150, o colesterol total do Eduardo é 133. Muitos laboratórios consideram como valores normais abaixo de 200, mas muitos especialistas na área vegana consideram que os valores ideais de colesterol total são abaixo de 150, ou seja, os parâmetros laboratoriais do Eduardo são parâmetros de pessoas que, em geral, estão com 15 anos, 16 anos, que somente nessa idade, na minha experiência clínica, é que as pessoas apresentam um colesterol abaixo de 150. E outras coisas, duas coisas bem interessantes é a glicose e os triglicérides, né? Que geralmente a gente acha que comer muito carboidrato vai causar hipergliceridemia e hipergliceria. Exato, a glicose dele está 81, que é um valor que, segundo o endocrinologista norte-americano Richard Bernstein, que é especialista em tratamento de diabetes, os valores de glicemia devem ser abaixo de 83. De acordo com esses valores, a maioria da nossa população está com valores anormais de glicemia. A glicemia do Eduardo, 81, se enquadra dentro dos valores considerados normais pelo especialista norte-americano Richard Bernstein. Os triglicerides dele, que também, quando são maiores que 150, são fatores de risco cardiovascular, estão 51. É um valor bem abaixo dessa faixa de risco, maior que 150. E é um valor para uma pessoa de 33 anos, são... os exames, no geral, são exames extremamente saudáveis, né? Extremamente saudáveis, parece que a gente está olhando exames de uma pessoa de 15 anos, 16 anos, né? E eu era uma pessoa bem doente durante toda a minha infância, até mesmo aos 22 anos, eu tinha todos os sintomas diabéticos, como até mesmo 3 a 5 quilos de frutos e vegetais num dia, e a glicemia em jejum é de uma pessoa extremamente saudável, né? Exatamente. E eu só vou fazer um último comentário em relação aos exames, como você tinha falado comigo antes do vídeo. Então, o ideal seria realmente se basear em sinais e sintomas, né? Exato. Até porque é o que nós devemos valorizar mais na prática médica, são os sinais e sintomas. É claro que a gente... se a pessoa preferir suplementar, se ela acredita... se pra ela dá maior segurança a suplementação, a gente suplementa sem nenhum problema. Mas o Eduardo conhece bem o corpo dele, já tem uma larga experiência em ouvir o seu corpo, ele já praticou jejum, já consegue perceber os sinais do corpo dele. Então, por isso, pra ele, essa situação é tolerável. Claro que uma pessoa que leva uma dieta irregular, uma dieta rica em produtos processados, mesmo sendo vegana, essa pessoa realmente não tem condições de avaliar bem o seu corpo, o sinal é do seu corpo. Então, pra essa pessoa, é até considerável que ela realmente suplemente a vitamina B12. Então, agradeço ao Dr. Charles pela participação, pelos comentários e pela análise. E sigam ele lá, pode falar no seu site. O canal é Médico Vegano e tem o site também www.medicovegano.com.br E gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, poste seus comentários aqui embaixo, se cadastra na aula direta do site e do blog, se cadastra no canal do YouTube, no Instagram, fica ligado nos nossos e-books, cursos, retiros e livros, principalmente nos nossos retiros em janeiro e julho, em Saquarema, lá no Espaço de Saúde Frugal. Agora eu estou em Porto Alegre, não posso falar aqui, mas espero que tenham gostado e muita saúde frugal. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho